Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem tá falando é a Nayara. Se você caiu nesse vídeo, você tá procurando saber será que o cúrcume realmente funciona? Será que o cúrcume vale a pena e vai mesmo aliviar suas dores? Ou se é mais uma dessas promessas milagrosas da internet? Eu vim trazer pra vocês aqui o meu depoimento real. Vou trazer informações pra que você aí, do outro lado, possa tá tomando a melhor decisão para o seu caso. Informações confiáveis e verdadeiras. Eu sou fisioterapeuta há 10 anos e também paciente, porque eu sofro de artrite, gente, e infelizmente, mesmo jovem, eu sei o que você tá passando aí do outro lado. E eu vou trazer alguns alertas muito importantes pra que você não perca o seu dinheiro, tá bom? Então fica comigo até o final. A coisa mais importante que eu tenho pra dizer pra vocês é cuidado com golpes. Infelizmente, muitas pessoas estão caindo em golpes ao comprar o cúrcume. Eu fui pesquisar antes de tá comprando, gente, pra também, né, não tá perdendo meu dinheiro. E eu vi que tem pessoas que falsificaram, clonaram a página oficial. E infelizmente, tem pessoas que passaram o cartão, perderam, né, o dinheiro ou até mesmo receberam o produto falsificado. Então pra que isso não aconteça com você, gente, vai lá no site oficial. Foi lá que eu comprei o meu, chegou direitinho o meu kit, dentro do prazo, super seguro e você tem acesso à garantia, tá bom? Dito isso, vão umas informações principais aí também que você precisa saber antes de tá adquirindo o cúrcume. Eu acho, assim, que é muito importante você saber a fórmula do cúrcume. Foi o que me interessou por esse produto. É um suplemento alimentar, gente, que é 100% natural. Não possui efeitos colaterais. Eu fui verificar. Ele é aprovado pela Anvisa. E por que que eu fui atrás, né, desse produtinho natural pra alivio das dores? Bom, como eu disse pra vocês, eu sou portadora de artrite. Infelizmente, aos 27 anos, eu fui diagnosticada com artrite psoriásica. É um tipo de artrite rara, aí, é autoimune. E eu passei por muitos médicos até descobrir o diagnóstico. Eu sofri muito, gente. Eu tinha inflamação nas mãos que eu não conseguia fechar as minhas mãos. Eu não conseguia fazer nada. Eu tive que me afastar no INSS na época. Então, eu fui buscar, assim, todas as alternativas possíveis. E, inclusive, eu sofri muito do meu estômago porque eu tomava muitos anti-inflamatórios. Pra quem não sabe, a cúrcuma é aquela raiz, o açafrão, né? Aquela amarelinha que a gente encontra aí em mercado, enfim. E o cúrcuma, gente, ele é feito principalmente disso. Ele tem a cúrcuma longa que é utilizada há muitos anos na medicina oriental que é um excelente anti-inflamatório natural. Por isso que alivia tanto as dores aí. Quem tem reumatismo, artrite, artrose, bucite, tendinite, eu tenho certeza que se você tá aqui você também já sofreu ou está sofrendo, assim como eu, dessas dores que são terríveis e incapacitantes. Então, o cúrcuma, ele tem o extrato de gengibre, a cúrcuma longa e o colágeno tipo 2. O extrato de gengibre também é anti-inflamatório natural e o colágeno tipo 2, ele ajuda muito na saúde das suas articulações ou das suas juntas, né? Você pode estar sofrendo aí essas dores e inflamações em qualquer tipo de articulação, tá, gente? Pode ser joelho, quadril, coluna, tornozelo. Você pode sentir inchaço, vermelhidão, queimação. Tudo isso são sinais inflamatórios, tá bom? Isso quer dizer que as suas articulações, elas estão inflamadas e por isso que o cúrcuma, ele tá fazendo tanto sucesso, porque ele realmente tem um efeito muito poderoso aí nessas juntas nossas, né, gente? Na linguagem mais popular. E eu resolvi comprar porque esse ano eu tô tirando as minhas medicações, eu tomo medicações fortíssimas, né? Injetáveis. E eu tô tirando e eu sei que isso pode desencadear uma nova crise, então eu fui buscar algo natural pra estar me auxiliando e eu achei muito interessante o cúrcuma. Eu estou tirando, não senti nenhum sinal de inflamação, nenhum tipo de dor. E eu também comprei o kit junto com a minha mãe pra gente dividir, porque ela também tem artrose, ela tem osteoporose e ela tem tendinites em vários lugares, tá, gente? Porque ela foi aposentada por invalidez, enfim, ela sofreu muito também com os dores e ainda sofre com dores crônicas. E como eu achei muito interessante o cúrcuma, eu até ofereci pra ela pra gente estar comprando juntas. E ela tá gostando muito, ela tá sentindo alívio das dores, ela está realmente melhorando aí utilizando o cúrcuma. Mas eu já vim trazer pra você aqui meu segundo alerta, muito cuidado, porque para você ter esses resultados que o cúrcuma promete, e realmente ele tem ao aliviar as dores, você precisa estar fazendo o tratamento da forma correta, né, gente? Porque não é milagre. Então, ele é um tratamento em gotas, tá bom? Ele é um suplemento que você toma, olha, 20 gotinhas por dia, embaixo da língua, ou você pode dissolver também no líquido da sua preferência, ou pela manhã, ou pela noite. Inclusive, ele tem um sabor de abacaxi que é muito gostoso. E você pode estar tomando, gente, aí de 3 a 5 meses, é o recomendado pra você estar sentindo algum efeito. Por quê? Porque ele é um produto natural, então ele vai agir de dentro para fora, ele vai aí estar tirando de uma vez por todas essas inflamações. Então, é muito eficaz, mas você precisa fazer o tratamento certinho pra ter esses resultados. Então, se você quiser, gente, vai lá no site oficial, fuça tudo, tá? Não vá estar caindo em golpes. E eu sugiro que você, se for fazer um tratamento, faça o tratamento direito, faça o tratamento prolongado, não tome o mês achando que vai ser milagre e que vai ficar curado das suas dores. Então, se for comprar, compre o kit maior, assim como eu fiz junto com minha mãe, a gente vai pedir novamente. E sempre, gente, lembre de estar cuidando da sua saúde, não se conforme em estar sentindo dores, porque realmente é muito incapacitante. Procure o seu médico pra ver a causa dessas dores, tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou, se te ajudou, se você já usa o cúrcume pra também estar ajudando outras pessoas, tá bom?